Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast do Giro do Boi, aliás, muito obrigado a todos pela grande audiência. O nosso podcast já figura como um dos principais da pecuária brasileira e está sempre no topo do ranking dos mais ouvidos pelos produtores rurais, mas hoje eu quero que você conheça melhor a história de um grande profissional de apenas 50 anos de idade, meio século. Apesar dessa pouca idade, jovem, ele dirige uma das principais empresas do segmento de fármacos veterinários do mundo aqui na América do Sul. É filho de grangeiros e de criadores de suínos da cidade catarinense de Modelo, do oeste de Santa Catarina, deu seus primeiros passos na própria fazenda, com certeza, bebeu leite no caneco dentro do curral, cresceu, estudou e se formou em medicina veterinária justamente por causa dessa forte ligação, dessa ligação direta com a produção agropecuária. Hoje eu recebo no podcast do Giro do Boi o médico veterinário e CEO da MSD Saúde Animal, Delair Angelo Boles. Boles, obrigado por estar recebendo a gente aqui do Giro do Boi, para bater um papo e contar um pouco essa sua história, essa sua trajetória e esse amor que você tem pelos animais, pela atividade rural. Obrigado mesmo, viu? Que isso. Obrigado, Mauro. Bom dia, um prazer enorme estar aqui e feliz, primeiramente, por começar, você me chamando de jovem, né? Todos nós somos. Todos nós somos, né? É verdade, há 50 anos, meio século, né? Fiz meio século esse ano, mas muito obrigado pela oportunidade, é um prazer, uma alegria estar aqui falando de algo que a gente gosta, de algo que a gente vive, cresce e é onde nós obtemos nosso sustento, né? Que é o agronegócio. Então, prazer estar aqui. Maravilha. Hoje a gente vai falar, pessoal, sobre os desafios, tá? Para a sanidade bovina, sanidade animal como um todo no país, né? Que mais exporta a carne do mundo, né? Carne suína, carne de frango, carne de boi, enfim, os desafios que teremos, temos e teremos nos próximos anos, né? Mas vamos primeiro contar um pouquinho a sua história, Boles, catarinense da cidade de Modelo, ali perto de Chapecó, né? Perto de Maravilha. Como é que foi a sua infância, o seu contato com o campo, é desde sempre, né? É, eu nasci, né? Eu sempre falo sempre o seguinte, eu nasci com muito orgulho, na verdade chama-se Bela Vista Modelo, né? E o local justamente chama Bela Vista porque é um local alto, então ele tem uma vista maravilhosa, né? Eu nasci, sou filho, né? Somos três irmãos e uma irmã, né? Sou filho mais novo. Nasci na cidade, no interior, né? De Modelo e sempre no agronegócio, meu pai sempre tem uma pequena propriedade, né? Pequena propriedade pelas dimensões do Brasil, mas se você analisar pra Santa Catarina, são quatro módulos de 12 hectares de terra, né? Fazendo 48 hectares de terra, e desses 48 hectares de terra, meu pai sustentou, né? Seis, ele e minha mãe, quatro filhos, educou quatro filhos, deu faculdade pra quatro filhos, né? Até meu pai plantou milho, soja, criou suínos, hoje produz leite, né? Meu irmão produz leite, meu pai sempre foi produtor rural e integrado, né? Do cooperativismo, né? Um fã do cooperativismo. Ah, eu também sou. Aliás, as cooperativas brasileiras, elas cresceram muito nos últimos anos pra cá, né, Boles? Muito, muito, né? Eu acho que é o que, se você for analisar, não somente em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Goiás, né? O Oeste e o Sudoeste do Paraná, o cooperativismo nasce dentro do agronegócio, mas ele também fortalece toda uma cultura, né? Hoje, o cooperativismo, ele estende, né? Ele tem todo um pilar pra fora, né? Do cooperativismo. Quando eu falo o seguinte, o que eu quero dizer com isso, por exemplo? Eu sou um caso típico disso, né? Nós recebíamos, então, a visita do médico veterinário ou do agrônomo, né? Ou da cooperativa Itaipu, né? Onde o meu pai era associado. E esse veterinário, esse agrônomo, né? Que a cooperativa Itaipu é afiliada da Aurora, ele era, na verdade, um consultor. Ele era um consultor financeiro, ele era um consultor... Ele fazia toda a gestão da propriedade e também opinava em assuntos financeiros para o meu pai. Opinava em assuntos familiares para o meu pai, né? Então, eu acho que toda essa melhora da sociedade, toda essa melhora da produtividade rural, ela vem dessa extensão, não somente do cooperativismo, mas também do agronegócio ali da região do oeste, que é muito forte. Eu sou muito orgulhoso de ter saído de lá. Ah, cooperativismo é bom pra tudo, né? Na verdade... O poder de barganha, eu consegui barganhar, né? Por exemplo, eu vou lá comprar um milhão de toneladas de milho de um produtor, custa X. Se eu for lá comprar uma saca de milho, custa Y. Exatamente. Se eu for comprar lá 100 mil doses de vacina contra aftosa, custa X. Se eu for comprar 10 doses, custa Y. Então, eu consigo barganhar, eu consigo ter uma economia, né? E a própria companhia consegue trabalhar. E outra coisa, o consumidor, ele vai ter a garantia de não haver rupturas no seu consumo de alimento, né? Por isso que o cooperativismo é ótimo, eu acho ótimo. Exatamente. E eu lembro do meu, você falou de barganhar, né? Aliás, só fazer uma correção, quando eu falei assim, que de ter saído de lá, eu não saí de lá, né? Eu acho que é com muito... O coração ainda está lá, né? A origem ainda está lá no oeste. A propriedade da família está lá até hoje? Está lá, está lá. Produz ovos hoje, produz leite, produz milho, produz soja, né? Muito bacana. Mas assim, quando a gente fala, por exemplo, você falou de barganhar, eu lembro do meu pai, Mauro, usando o suíno como uma moeda de troca, sabe? Ou seja, a troca, ela é o suíno, né? O escambo, né? O escambo, né? O escambo foi a primeira moeda do mundo, né? É, ele fazia o escambo com os suínos. Ele dava um suíno para o cara, o cara dava três sacas de milho para ele. Exatamente. O meu pai tinha uma coisa muito bacana, assim, que ele falava, né? Ele falava assim, toda vez que ele vendia suínos, ele falava assim, que ele repartia algo para os filhos, né? Para a família, algo para a igreja, né? Que ele era muito... sempre contribuía muito, né? Com a igreja do município. Que legal. E ele também fazia algo, e algo que ele reinvestia na própria propriedade. Eu acho que isso é um grande ensinamento que eu levo. Eu estou olhando o seu semblante aqui, assim, né? O pessoal de casa que está nos ouvindo também. Você fala com bastante carinho e orgulho, né? De ser catarinense. Ah, total, né? Você é descendente de que... Na verdade, assim, eu sou... a descendência é italiana, né? Italiana. Italiana, né? Até onde os estudos foram, eles embarcam no porto de Gênova, né? E de Gênova vem para o Brasil. Tem uma colonização, né? São a família Bóles, então... São três ramificações. Uma eu acho que vai para Espírito Santo, outra vai para o Rio Grande do Sul, né? E outra vai para Santa Catarina. Eu sou daqui, foi para Santa Catarina, né? Meu pai aí vai... Meu bisavô, né? Vai para o Rio Grande do Sul, desculpa. Para o Rio Grande do Sul, não para Santa Catarina. Aí do meu bisavô vem o meu avô, meu avô, meu avô, meu pai. Meu pai faz aquela primeira colonização do gaúcho, né? Que a gente brinca que é o gaúcho que cansou o primeiro, né? Porque ele sai do Rio Grande do Sul, faz a colonização, para no oeste de Santa Catarina, certo? E aí depois vai fazendo a colonização, né? O oeste do oeste do Paraná, vai subindo o Mato Grosso, está lá em Rondônia. É, mas essa rixa nunca acabou, né? Não. Do catarinesco gaúcho, né? Por que essa treta toda será, hein? Todos nós somos irmãos. Exatamente. E aí o meu pai coloniza, faz a colonização do oeste de Santa Catarina, mas o porquê do orgulho de ser catarinense, né? Se você analisar o IDH do estado de Santa Catarina, você fica encantado, né? Ou seja, a produtividade. Hoje nós praticamente não temos desemprego no estado de Santa Catarina, né? E é um estado que soube aproveitar muito bem as diferenças culturais, as diferenças geográficas, né? Ele fortaleceu o turismo, ele fortaleceu a indústria, ele fortaleceu o agronegócio. Aquilo que a gente falava, né? Nos bastidores, se você pegar hoje esse pessoal, a força, a garra dessas pessoas do Rio Grande Sul, que colonizaram Santa Catarina, foram os grandes idealizadores do agronegócio no Brasil. Verdade. E se, aliás, se você assistir aí no Netflix, tem um negócio chamado Legado Italiano, que mostra a colonização dos italianos na Serra Gaúcha, é algo realmente encantador, é algo motivador, né? É inspiracional o que essas pessoas fizeram, né? Vocês são muito trabalhadores e tem uma outra palavra também que eu admiro muito de vocês, eu respeito a família, vocês são muito próximos, né? Aliás, é uma agricultura familiar que deu certo. É, e assim, e uma coisa, né? Fazendo um parênteses aqui agora que eu estou lembrando, tem uma coisa super cultural, assim, né? Que eu lembro que quando a gente ia crescendo, a gente estava fazendo 17, 18 anos de idade, duas perguntas que você tinha que estar preparado para responder. O que você ia estudar e onde você ia trabalhar? Ó! Então, todo mundo... Senão, já levava um couro, piá já levava um couro ali. Existia, né? Mas você trabalha desde cedo? É, sim. Desde cedo? Desde, desde cedo. A gente aprende os valores da família, do trabalho, desde cedo, né? Exatamente. Bom, casado, pai de duas filhas, né? Alguma também apaixonada pela profissão, pelas coisas do campo? Não, não, não consegui. Não, meu Deus. Tenho duas filhas, né? Uma chama Mariana, tem 17 anos, nasceu quando eu morei em Portugal, né? A outra chama Gabriela, que tem 9 anos, nasceu nos Estados Unidos. Até nós tem a Copa do Mundo, estava brincando. Ela está curtindo a primeira Copa do Mundo dela, né? Ontem eu estava explicando para ela que a Copa só acontece de 4 em 4 anos, mas assim, nenhuma delas, infelizmente, não quiseram seguir aí. Gabriela e... Mariana. Mariana, Gabriela, pelo amor de Deus, Mariana e Gabriela, eu faço um pedido, vamos? Talvez a Gabriela, né? Que tem 9, ainda pode ser que siga, mas a de 17 já decidiu que quer seguir outros rumos. Você morou em vários países, né, Boles? Então, eu morei em Portugal, né? Morei 3 anos em Portugal, depois eu mudo para os Estados Unidos, para a cidade de Athens, na Georgia, onde fica a Universidade da Georgia, né? Os famosos Bulldogs. O que você foi fazer lá? Eu trabalhava, então, na Sherin Plow, né? Aí eu, em Athens, na Georgia, quando eu morei em Athens, na Georgia, próximo de Atlanta, eu era gerente de marketing para aves e suínos, para a América Latina e Canadá, né? Aí tinha um hub muito forte ali, próximo de Atlanta, né? E tinha uma conexão com a Universidade da Georgia muito forte, né? Toda segunda-feira, a Universidade da Georgia faz a apresentação dos trabalhos científicos, dos estudantes de graduação, pós-graduação, né? Da Universidade da Georgia. Então, como o meu negócio era avicultura, e a Universidade da Georgia é muito forte na área de avicultura, estar sediado em Athens era também uma conexão estratégica. E te deu uma bagagem... Muito boa. Me deu uma bagagem de network com os professores, mas também me deu uma bagagem científica, porque hoje nós temos duas vacinas mundiais de avicultura e um equipamento para aplicação de vacinação spray, que foram, então, desenvolvidos pela Universidade da Georgia. Nós tivemos contato com eles e levamos para dentro da, então, Scherenplau na época. Depois eu mudei para a Colômbia, foi quando a Merck compra a Scherenplau. Mudei para a Colômbia, fiquei três anos na Colômbia como gerente geral, para a Colômbia, Equador, Centro-América e Caribe. Volto para os Estados Unidos, fico cinco anos nos Estados Unidos como Red Mundial de Avicultura, aí já em New Jersey, área da neve, né? Próximo de Nova Iorque, quando nasce minha segunda filha, e aí mudo para o Brasil em 2017, quando já então a Merck Sharp Donor, a MSD, comprou a Valê, né? Basicamente, resumindo a história rápido. Formado em Medicina Veterinária. Medicina Veterinária. Antes disso, técnico agrícola, Mauro. Ô, 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 que maravilha! É, legal, legal. Técnico agrícola. Aquela paixão do agronegócio, né? Aquela questão, como você falou, meu irmão é técnico agrícola, né? Então, meu irmão era técnico agrícola, meu irmão maior. Então, eu sempre via nele aquela inspiração, né? Puta, eu quero ser igual a esse cara aí. Aí, começa a chegar na propriedade do meu pai uma figura, então, que era o extensionista rural, né? O cara que vinha dar assistência técnica na propriedade do meu pai. E aí, ele vinha, né? Prestava assistência, né? Porque o meu pai criava suínos. E eu achava três fatos interessantes, assim. O fato número um é que ele parava o carro sempre embaixo de uma árvore com sombra, porque o meu pai tinha aquela árvore parotécnico, né? Ou seja, é para ele deixar o carro aí na sombra, né? Segundo, ele dava assistência. E sempre pós assistência, o meu pai pedia para a gente colher laranja, uva, melancia, mandioca, e oferecia para o técnico, sabe? Então, tinha uma gratidão, né? Algo assim, tinha uma relação, né? Era uma retribuição. Era uma retribuição. O meu pai sabia que ele estava aí. O técnico ajudava ele. Exatamente. E, é claro, eu vou... O meu pai sabia que ele... Tapete vermelho, vou tratá-lo bem. Exatamente, né? Que ele estava aí. E ele estava recebendo um salário. Não tenha dúvida disso. Mas existia uma gratidão, existia um respeito muito maior que isso. Falei, puxa, que trabalho bacana, né? Calça jeans, botina. Falei, puxa, eu quero ser igual esse cara aí. Aí, eu fui fazer veterinária e seguiu a vida. Maravilha. Bom, 2017, você retorna ao Brasil. Exatamente. E já vem como CEO da companhia, como é que é? Então, em 2017, a MSD dá um passo estratégico no Brasil, uma decisão estratégica que foi a aquisição da Valer, da marca Valer, uma marca com quase meio século até então. Eu lembro daquela... Valeu, valer? Valeu, valer. É legal, né? Exatamente. E aí, a MSD... Por que Valer no Brasil? O Brasil é o segundo maior negócio da MSD em saúde animal no mundo, né? Primeiro Estados Unidos. Primeiro Estados Unidos. O Brasil, então, é o segundo maior. Então, é um país estratégico, né? Vivemos do agronegócio. Respiramos. Respiramos o agronegócio, né? E a Valer também tinha e traz para dentro da MSD um portfólio de vacinas muito forte, né? Porque a MSD liderou, a gente lidera o mercado de vacinas, onde nos segmentos que nós atuamos, né? Nos segmentos que nós temos produtos, nós lideramos o segmento de vacinas em todas as espécies animais. E ruminantes não era o caso. Então, nós compramos a Valer em 2017. E eu me torno presidente da Valer em 2017 e 2018. Em 2019, a gente faz a junção das duas empresas, MSD e Valer. E aí eu assumo o que é, então, o MSD, que tem marca Valer dentro da MSD. Assim como tem agora a marca Flex também conosco. Para o Brasil, Paraguai, Uruguai e Bolívia. Desde 2019. Mas, a partir daí, você também coloca uma outra visão, uma outra estratégia para poder trabalhar a área de ruminantes que até então não era tão trabalhada assim. Na verdade, se eu falar que não era tão trabalhada assim, eu vou ser injusto com o meu chefe, né? Eu estou brincando com você. Eu entendi a sua pergunta. Mas, assim, Mauro, na verdade, o grande ponto da Valer, né? Vamos lá. A MSD sempre teve um segmento, uma abordagem muito forte via cadeia de distribuição, certo? Sim. O Brasil hoje tem mais de um milhão de propriedades rurais. Quando a gente fala de produção de leite e corte. E a abordagem de chegar até esses produtores na época da MSD, vamos falar assim, antes da compra da Valer, ela era muito de fazer uma abordagem de chegar até o produtor rural através do distribuidor, certo? O que nós fazemos a partir do momento que nós compramos a Valer? Quando nós compramos a Valer, nós adquirimos com a Valer uma cultura, um conhecimento muito forte de revenda. A Valer tinha uma cultura muito forte de revenda. E tinha uma cultura muito forte de vacinas. Vacinas de aftosa, vacinas de brucelose, vacinas de clostridium, vacinas de raiva. E quando nós fizemos essa integração, você olha que interessante, Mauro, fazendo um parênteses aqui. Quando a Merck Sharp Don't, então o MSD, compra lá atrás a Sharon Plow, ela compra marcas como Coopers, Pitman Moore, Sharon Plow, Malincrot, Intervet. E essas marcas todas desaparecem no mercado. Se mantêm todas, são absorvidas e se consolida em uma marca chamada MSD, que é como nós somos conhecidos hoje. Especificamente no Brasil, levando em consideração a importância da marca Valer, e principalmente seguindo essa nossa estratégia que eu comentei com você, de continuar valorizando a cadeia de distribuição. Eu sempre falo que distribuidor não é cliente. Distribuidor para a MSD, ele faz parte da MSD, ele é um braço da MSD. Então, nós buscamos valorizar a revenda. Hoje, nós temos mais de 3 mil revendas que nós comercializamos direto com eles. E da revenda vai para o produtor. Nós passamos a maximizar a força da vacina, do segmento proteção, o segmento prevenção. Antes da aquisição da Valer, menos de 20% das nossas vendas de ruminantes eram em vacinas. Hoje, mais de 50% das nossas vendas no Brasil são em vacinas. Então, nós mudamos muito a nossa estratégia para uma estratégia mais de prevenção do que tratamento. E aí, por último, mantivemos a marca Valer como uma marca que pertence à empresa MSD. Aliás, há poucos sabem, mas acho que 70% das vacinas hoje que a gente aplica, as nossas criações, elas são de forma preventiva e apenas 30% de forma curativa. Ou seja, vale aquela frase que prevenir é melhor do que remediar, né, Bollis? Total, total. E quando você vai para outros segmentos, aves e suínos, praticamente o tratamento injetável desapareceu em aves e suínos. Hoje, a gente trabalha basicamente com prevenção. Outro segmento, peixes, exatamente para o mesmo caminho, né? Então, acho que o ruminantes está indo nesse segmento e forte, muito forte, né? E hoje mesmo a parte terapêutica, a parte de farma, ela é usada muito no conceito mais de prevenção do que propriamente tratamento. Eu acho que não tenha dúvida que esse é o grande pilar diferencial para nós levarmos o animal ainda a produzir mais e melhor e dentro de uma condição de bem-estar que ele merece, né? Maravilha. Hoje eu estou recebendo aqui no podcast do Giro do Boi, pessoal, Delair Angelo Bolli, CEO, diretor-presidente de uma das maiores empresas de saúde animal do mundo, a MSD. E a gente vai estar falando sobre os gargalos, né? O que a gente tem que fazer, o nosso dever de casa em relação à sanidade das nossas criações, né? Quando você chegou ao Brasil em 2017, Delair Bollis, o que você implementa aqui como uma mudança de... Primeiro, você já falou que foi esse tratamento diferenciado com a parte de revendedores, as lojas veterinárias, etc. São mais de 3 mil no Brasil, né? Mas, por exemplo, você se lembra daquela época quais eram as doenças mais temidas aqui pelos criadores, que é preciso bater em cima, precisamos acabar e que hoje mudou muita coisa ao longo desse tempo? Eu acho que não tem como não lembrar da minha primeira interação que foi com a equipe Valé, que foi na famosa discussão de por que um bovino ainda precisava receber 5 ml de uma vacina, né? E aquilo gerava um incômodo pra mim, né? Me gerava um incômodo. Eu vinha de avicultura, né? A avicultura começou aplicando 1 ml nas galinhas. E é muito líquido. E o cara não sabe aplicar. Aí criava aquelas bolas. Exatamente. Nossa, tem que mudar o conceito. A avicultura começou de 1 ml, daí foi pra 0,5, 0,3, né? Hoje a galinha recebe 0,2, 0,3 ml. O pintinho recebe vacinação em ovo, né? O subcutâneo é 0,02 ml. Eu tinha uma dificuldade muito forte de entender o porquê dos 5 ml, né? Eu acho que ele foi um grande divisor de águas, né? Eu acho que ele foi um grande divisor de águas, uma quebra de paradigmas, uma quebra de conceitos, uma nova forma de pensar, né? Falar, puxa, por que não produzir com menos, né? Mais concentrada. Mais concentrada. E foi durante a sua gestão no Sindan que há essa mudança dos 5 ml para 2 ml da vacina contratual. Na verdade, antes, né? Eu estava como... A discussão começa ali, né? Entre 2017 e 2018, né? Quando começa-se a redução de 5 para 2 e também a remoção da saponina. Depois ela se consolida, assim... E um vírus também, né? Foi retirado. E se tira um vírus, exatamente. Eu acho que as principais doenças que o Brasil enfrentava naquele momento, eu acho que ainda era a questão dos parasitas, né? Dos ectos, né? E tinha essa questão do impacto que gerava o controle da aftosa, né? Eu acho que isso... Hoje nós temos outras preocupações. Hoje nós evidenciamos a preocupação da raiva, né? Nós evidenciamos a preocupação da clostridiose, certo? Nós começamos a observar o Brasil dando um passo cada vez mais próximo a dizer, Puxa, cara, eu acho que se eu for livre de brucelose, né? Se eu conseguir provar para o meu comprador de leite e carne que eu tenho uma brucelose erradicada ou controlada, eu vou ter uma vantagem competitiva. Então, eu acho que... Para tentar ser mais objetivo aqui, eu acho que em 2017, a preocupação com o controle das enfermidades, elas eram muito mais do controle da enfermidade na propriedade, na fazenda. Com essa pressão do consumidor, com essa abertura do mercado de produção, né? Até com o surgimento do próprio Covid, né? Eu acho que o mercado hoje busca muito mais segurança, muito mais transparência. Hoje o consumidor simplesmente quer saber, meu, onde você está produzindo isso? Deixa eu ver onde você está produzindo isso e como você está produzindo isso. Então, hoje, eu acho que a preocupação, ela deixou de ser somente com aquela doença da propriedade. Ela passou a ter... Puxa, qual que é o impacto que essa doença vai ter para a sociedade? Certo? Então, houve uma migração hoje de uma preocupação muito maior para doenças que possam ter impacto na sociedade. Por isso que eu estou falando raiva, por isso que eu estou falando brucelose, né? Eu acho que são coisas que passou a ter com mais evidência nesse momento. É, eu quero tratar com mais riqueza de detalhes nesse nosso podcast sobre esse assunto. Até porque me veio à cabeça que agora, eu entrevistei recentemente um grande empresário. Ele mora na Bélgica há mais de 20 anos. E ele é uma espécie... Tem uma empresa lá que ele compra commodities do Brasil, né? E distribui na Europa. E eu perguntei para ele assim, qual que é o grande entrave de vocês, europeus, para o que faria com que vocês não comprassem mais nada de lugar nenhum? Ele falou duas coisas, Mauro. Primeiro é política. Se não tiver uma boa política, a gente não consegue... Segundo é sanidade, Mauro. Sanidade, se não tiver impecável um alimento saudável, livre de doenças, etc. A gente não compra... Eu vinha falando isso há muito tempo, sanidade, sanidade. Agora tem essas questões ambientais, sociais também, que a gente pode... Bem-estar animal? Uma pesquisa recente aqui também, Boles, que aqui no Brasil, com milhares de brasileiros lá, o consumidor disse que ele não vai comprar nenhum quilo de carne, nenhuma coxa de frango, nenhum baconzinho, se souber que aquela criação não condiz com o respeito que o animal deve ter durante a sua vida, até virar alimento para a gente. Sabe que tem um colega amigo meu que trabalha na Seara, José Antônio Ribas, né? Sim, conheço ele. E o Ribas sempre fala um negócio que me permita repetir aqui. O Ribas fala o seguinte, custo derruba, mas sanidade mata. E eu acho que a sanidade, e no contexto que ele coloca, ele coloca assim, ela não mata única e exclusivamente o animal, ela mata a organização, ela mata a empresa, ela mata o seu negócio. Eu acho que essa que é a grande preocupação. Você, quando você vai comprar uma proteína animal, inclusive colocar a proteína vegetal no submercado, aliás, eu estou numa jornada agora, que a minha filha de 17 anos, ela vai estudar fora o ano que vem, né? Já decidiu a decisão dela, a gente está respeitando, com o coração apertado, mas respeitando. E eu tenho feito uma jornada com ela, comecei agora, fiz uma jornada com ela nos submercados. Minha forma de orientar ela, puxa, como você comprar, né? Vai viver sozinha, vai ter que aprender, né? Tem que se virar. Eu aprendi sozinho, mas não significa que, pelo fato de eu ter aprendido sozinha, ela tem que aprender sozinha também, eu posso ensinar. Mas quando você vai no submercado, Mauro, você vai no submercado, você vai lá, você não quer saber quanto custou produzir aquele frango, aquele bife, aquela cenoura, aquele tomate. Agora, se você tiver a certeza, seja ela pelo olho, seja ela pela mão, seja ela pelo olfato, seja ela pelo ouvido de algo que você ouviu, que aquela cenoura, aquele tomate, aquela carne, ela foi produzida dentro de um conceito que vai levar para você a segurança alimentar que você precisa e que você espera, meu, é um valor agregado no momento da venda. Você vai comprar, você vai se sentir confortável. E todo mundo fala de fome no mundo, eu trago para a segurança alimentar. Nós temos quase 900 milhões de pessoas no mundo que sofrem hoje de insegurança alimentar. É verdade. De insegurança alimentar. Então, nós temos uma oportunidade tremenda aqui. Eu acho que tudo, por isso que envolve, né? O controle da doença hoje, ele ultrapassou a porteira da fazenda, né, Mauro? Assim como o produto, hoje o consumidor entrou para dentro da fazenda. Entrou para dentro da fazenda, total. É verdade. Você me falou agora, agora a pouco começou a falar sobre a aftosa, né? Aliás, Santa Catarina, parabéns aos catarinenses, tudo começou por lá, né? Acho que tem uns 15 anos que não vacinam mais contra a aftosa. Depois vieram os outros estados do sul, né? Rio Grande do Sul, Paraná. Mais recentemente, a Rondônia-Acre, um pedaço do Amazonas, um pedacinho ali da região de Comodoro, conheço lá no extremo noroeste ali de Mato Grosso. Agora, nesse mês de novembro, foi a última etapa da vacinação dos estados do bloco 4, né? Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas, Tocantins, Espírito Santo, Distrito Federal. Acho que não esqueci mais nenhum. No ano que vem não vacinam mais. Mas aí veio uma preocupação muito grande, minha, como um comunicador rural de 30 anos, trabalhando em prol da pecuária brasileira, Bólias. Mas você sabe que a pior coisa do mundo é você falar, vou mexer com o gado do pecuarista. Mexeu com o gado dele, ele entra em pano. Não mexe com o meu gado, deixa ele, ele vai estressar, ele vai... Essa desobrigação de ter que levar o animal até o curral para receber uma dose de aftosa e o cara esquecer dessas outras doenças importantes, como você acabou de citar. Raiva, que é uma zoonose. Brucelose, que é uma zoonose. Além de causar aborto no animal, uma fêmea brucélica, normalmente ela fica com essa doença porrada. Enfim, meu medo é se o pecuarista fala assim, não vou levar mais o gado. Tem outras doenças importantes que precisamos combater. Não podemos brincar com sanidade, pode ser alguma. Mauro, você já percebeu que eu... Às vezes até o pessoal de ruminantes brinca comigo, né? O MSD falou, você não consegue não falar de aves e suínos quando você está dentro de ruminantes. Eu acredito muito nessa questão. Porque a tecnologia lá está muito mais evoluída que a de cá. Aí que eu vou, né? Aí que eu vou. Acho que a gente... Aliás, os nossos dois últimos, né? O nosso anterior diretor de ruminantes vinha de aves e a nossa atual diretora de ruminantes no Brasil também vende aves. Eu acho que... Por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou trazendo de novo para aves e suínos? Um dos grandes diferenciais da produção de aves e suínos chama-se o fato que o produtor olha para esse frango e para esse suíno e para esse suíno todo dia. Todo dia. Você não vê um... Você não passa por uma produção de ovo, uma produção de frango, uma produção de suínos. Hoje, no Brasil, se o produtor não olha várias vezes durante o dia para essa galinha, para esse frango ou para esse suíno. Porque está concentrado na granja dele ali. Claro. Aí você pega uma fazenda de 30 mil hectares... Total. Vamos lá. Mas a gente vai... O cara vê o boi dele uma vez por ano e olha lá. Mas tudo bem. Eu acho que o fato do cara ter o boi extensivo, ele... Isso que é o ponto que nós temos que quebrar esse paradigma, né? Ele não pode mais ver o boi dele uma vez por ano, cara. Ele não pode mais ver o boi dele uma vez por ano. Ele tem que ver o boi dele duas vezes por ano, quatro vezes por ano. Ele tem que ver o boi dele seis vezes por ano. Conforme ele for construindo o programa sanitário desses bois, né? E nós já temos tecnologia que permite com que ele aproxime esse boi, que ele tenha contato com esse boi. Eu sempre falo o seguinte, você falou antes de algo chamado brinco, né? O meu sonho é que o brasileiro não chame mais brinco. O meu sonho é que o brasileiro chame de identificador. Porque o brinco, ele tem um conceito de embelezar. O que a gente fez quando a gente adquiriu a UFLEX, né? A gente comercializa, a gente dá para o produtor uma possibilidade dele identificar o animal. Ou seja, ele visual, com número, ou com eletrônico. Por trás desse identificador, tem um valor tremendo que se chama dado, informação. Certo? Ali que vai norteá-lo. Ali que vai norteá-lo. Então, quando eu falo o seguinte, eu acho que toda essa questão da preocupação com aftosa, né? Eu acho que, para mim, ela tem duas grandes preocupações, Mauro. Primeiro, é o controle da própria enfermidade. Nós precisamos lembrar e não esquecer que nós estamos lidando com o vírus. Você se lembra da... Você não estava no Brasil, não? No último... Em 2006? Foi, no último episódio. Foi em Itaquiraí, né? Eu estava lá, eu acompanhei o abate técnico. Eu estava em 2006... Você viu o baque que o Brasil levou? Zero de exportação. Você lembra? Eu fiquei até arrepiado agora quando eu lembrei. Aquela catástrofe que aconteceu. Você está acompanhando o que está acontecendo agora? Equador, Colômbia, Peru, com relação à influência aviária? Nossa, nem me fala. Então, eu acho que é isso que nós temos que levar em consideração. Tamanho de fronteira, né? A peste suína aqui. A peste suína. Os países asiáticos. Tem uma série de fatores. Você citou Santa Catarina. Eu lembro, né? De três coisas que eu lembro... Sabe, a gente morava... Tem uma casa no sítio e tinha uma área, né? Sabe o que é área? A varanda, certo? Varanda, né? O goiânico fala alpendre. Ah, é? É, alpendre. A gente chama no sul... A varanda. Tinha uma varanda grande, eu lembro que eu parava assim, eu lembro do meu pai, né? O processo começou. Primeiro, quem aplicava a vacina daftosa era o técnico. Era o técnico da SIDASC. Ele aplicava animal por animal. Depois passou a ser o técnico contratado, né? Era um técnico contratado. Se terceirizou a aplicação. Se saiu do técnico da SIDASC, eu lembro que foi para um técnico terceirizado, né? E depois veio para o meu pai aplicar. Então, existiram essas três fases. Eu acho que tem que ter um planejamento. Esse é um aspecto. Segundo aspecto, eu espero e tenho certeza que o produtor brasileiro de carne, ele está entendendo a importância de você olhar para o animal sob um aspecto de lembrar que um bezerro hoje nasce valendo R$ 1.600, R$ 1.700. Ele vai para o frigorífico custando R$ 6.000 a R$ 7.000. Então, nós temos que, cada vez mais, não olhar mais como um rebanho. Você pode ter um rebanho de 100 mil animais. Não tem problema. Mas você tem que saber que 100 mil animais, você tem aí cada um deles valendo R$ 7.000. Então, esse é o grande diferencial. E o principal, para cuidar da sanidade daquele bicho, se eu não me engano, 2% do que... É, menos que isso. Menos de 2%. Entre 1,8 a 2,4. Não custa mais que isso. 2% do que vale aquele animal para eu poder cuidar da sanidade e fazer um calendário correto. Se você fizer um calendário... É insignificante esse valor. Se você fizer um calendário completo, Mauro, quando a gente fala completo, fala de endo e hecto, aplicações aí de 60 a 90 dias, falando-se de 4 a 6 vezes por ano que você junta esse animal, não representa mais do que 2,5% do custo de produção desse animal. Então, eu acho que essa oportunidade que nós temos de olhar para esse animal, pelo valor que ele tem individualmente, sempre, claro, não tem a dúvida da extensão, do tamanho da propriedade, que é difícil você fazer gestão de 100, 150 mil animais, mas nós temos que trazer para a oportunidade de democratizar toda essa tecnologia de produção. O Brasil hoje tem, sei lá, 20% dos animais do mundo. Mas produzimos 16% da carne do mundo. Os Estados Unidos têm menos de 10% dos bois do mundo, mas produzem 22% da carne do mundo. Aí vamos estender a discussão? Ah, é por causa da genética? Não é somente isso. É por causa do animal criado intensivamente? Não é só. Também, são vários fatores. Agora, o Brasil vem em uma velocidade de adoção de tecnologia, de adoção de genética, de adoção de cuidados com a sanidade, de adoção de cuidados para melhorar bem-estar e produtividade, Mauro, para concluir que eu acredito que nos próximos, em menos de 10 anos, o Brasil vai ter índices de produtividade superando os Estados Unidos. Como é que é? Atenção você que acompanha o podcast do Giro do Boa. Olha só essa frase do Delair Angelo Bolli, CEO de uma das maiores empresas de sanidade do mundo, sanidade animal do mundo. Em menos de 10 anos, o Brasil terá índices zootécnicos superiores aos dos norte-americanos, é isso? Exatamente. O Brasil tem todas as condições. Essa é a sua aposta. Essa é a minha aposta. Então, já virou, o pecuarista brasileiro já virou a página? Se você... Virou. Mentalidade? Virou. Virou. O produtor de carne no Brasil já virou a página. Graças a Deus. Se você virar... Vamos falar assim, vamos voltar de novo para aves e suínos. Aves e suínos hoje, o Brasil tem os melhores resultados produtivos, de produtividade do mundo. O Brasil hoje é referência para os Estados Unidos em produção de aves e suínos. Os americanos vêm aqui aprender conosco hoje em questão de produtividade, em questão de sustentabilidade, em questão de como produzir aves e suínos num conceito de valor agregado, mas também de obter mais produtividade por metro quadrado com relação a aves e suínos. Quando você vai para a pecuária de corte, hoje o acesso à tecnologia, o acesso à acesso à sanidade, o acesso à nutrição, o acesso à genética, ele é hoje o produtor de carne no Brasil, ele está tendo acesso à mesma tecnologia que o americano. Ele está tendo acesso à mesma nutrição que o americano, à mesma genética que o americano. E nós temos uma vantagem que, na minha opinião, nós não podemos e não devemos perder, que é o acesso ao pasto. Porque o pasto te dá uma competitividade, te dá um valor agregado. Ele te traz o melhor custo, você sabe disso, versus o americano que tem que botar o boi e botar mil e soja direto no coxo. A gente tem o pasto indo com uma vantagem competitiva tremenda e a gente tem o pasto com uma vantagem competitiva para o consumidor que tem a ver com o bem-estar animal. É o que eu acredito. Não sei se eu me estendi um pouco, mas... Não, pode ser alguma. Pode ser alguma. Ou seja, com sanidade não se brinca. Você mesmo passou por uma perrengue danada em 2020, não é? Em 2020, não é? Foi em 2020. Você ficou bem debilitado, contraiu a Covid e tal. Foi complicado, uma fase difícil na vida da gente. Bom lembrar disso. Foi 12 de... Não, foi 10 de junho de 2020. Que positive. Eu estava... Tinha barba, então, não é? Tinha barba. E já estávamos todo mundo fechado em casa. E eu me cuidando muito, não é? Me cuidando muito. E eu fui... Eu não sei aonde... Acabei me contam... Então, eu fui fazer a barba, né? Precisava fazer a barba, fazer a barba. Cuidando todos... Respeitando todos os cuidados pela manhã. E, à tarde, fui no dentista. E... Depois acabei conversando um pouco com o meu dentista. Acho que... Acho que acabei me... Foi por ali. Foi por ali. Mas o grande ponto ali foi levar o choque, né? Porque até então não tinha vacina, né? Até então não tinha medicamentos. Até então não se sabia, né? O que ia acontecer. E eu lembro de eu conversar com o médico, né? E ele dizia, olha... Vamos monitorar o seu nível de oxigênio. Vamos monitorar o seu nível de tosse. Tive muita tosse, né? Me isolei. Mas a reação mais impactante para mim foi quando eu comuniquei para minha esposa, para minhas duas filhas, né? Que eu estava com Covid, assim. E precisava se isolar deles. É, me isolei. Para preservar eles, né? Me isolei. Fiquei 14 dias isolado, né? Você vê. Um homem... Uma empresa... Um homem que tem a resposta para a saúde... De tudo quanto é criação, não tem aquela resposta para a sua saúde própria naquele momento, né? Deve ser uma coisa muito louca isso, né? Tem um livro muito bacana da René Brown, que eu recomendo, que chama Coragem de Ser Imperfeito. Coragem de Ser Imperfeito. E naquele momento me trouxe muito isso, né? A vulnerabilidade, né? Se você me perguntar, Mauro, tive medo de morrer. Muito, muito, muito tive medo de morrer. Chorei. Fiquei, puxa, agora acabou, né, cara? Falei, e agora? O que vai acontecer? Tive uma crise de tosse. Envolvei minhas filhas crescerem e tal. Exatamente. Preocupação é isso, né? Porque todo mundo estava tendo aquele pânico, né, cara? Então, minha grande preocupação naquele momento foi, puxa, o que eu preciso fazer para não passar isso para minhas duas filhas e para minha esposa, né? Então, eu me isolei completamente. O aniversário da minha filha, né? Eu lembro que foi dia 15 de junho, eu liguei para o médico e falei, cara, como eu faço no aniversário da minha filha? Ele falou, meu, aí tem uma área de vidro na minha casa. E aí, ele estava de um lado, eu estava do outro, né? E a gente curtia assim, mas voltando ao ponto, eu me senti vulnerável, né? A minha vulnerabilidade foi a máxima. Foi ali que nasceu essa filosofia muito bacana da MSD de saúde única? Não. Não, ou já existia isso? Não, não nasceu aí, não. Mas eu acho que a preocupação da saúde única vem com a nossa responsabilidade com a sociedade. Eu acho que o pilar meio ambiente. O pilar e a conexão ser humano com saúde animal, né? Se você analisar, né? Que você passa, quando você acorda pela manhã até o momento que você vai dormir, só faz uma relação no seu dia. Quantas oportunidades ou quantos passos no seu dia você teve contato com uma proteína vegetal, com uma proteína animal, né? Que faz parte do seu dia a dia. Então, o que eu quero, o que nós queremos falar com isso? O pilar saúde única, ele começa com a saúde do ser humano, a saúde de nós humanos, ela começa por uma alimentação saudável. Ela começa por você garantir que o animal, né? produza uma proteína animal com qualidade, com sustentabilidade, saudável, segura. Que você possa consumir um alimento saudável, que você possa consumir um alimento que seja realmente seguro. Depois, a nossa preocupação com a saúde do ambiente, Eu acho que quanto mais saudável for o ambiente, mais fortalecido vai ser o nosso futuro. Então, a MSD tem uma vantagem hoje, que nós somos basicamente uma das poucas empresas de saúde que ainda mantém a humana e a saúde animal juntas. Hoje nós trocamos, hoje nós compartilhamos escritório, nós compartilhamos profissionais, nós compartilhamos área de P&D, nós compartilhamos inovação e nós compartilhamos também estratégias, que é, sob o ponto de vista de saúde única. É, quando a gente tem uma visão como essa, acho que Deus joga a nosso favor. Você vê, uma empresa, com certeza, é estabelecida metas, né? Precisamos vender X, precisamos faturar Y. Aí vocês chegam e falam assim, não, vamos cuidar da saúde do cara que está cuidando da saúde do nosso interesse, nosso interesse maior, que são os animais. Você vê, acho que Deus conspira a nosso favor quando a gente tem uma mentalidade dessa, viu, Bóvis? A gente tem um grande propósito, né? Que é melhorar a vida das pessoas, mas também melhorar a vida, né? O bem-estar e a saúde dos animais. Esse é o nosso grande propósito e todo mundo respira e transpira isso naturalmente dentro da organização. Ontem, inclusive, nós tivemos o último Tom Hall do ano, né? Tom Hall, quando a gente junta todos os colaboradores, nós temos três fábricas no Brasil, Manjão e Vilha, Montes Claros, Cruzeiro, aí estava o pessoal do nosso escritório, da Torre Zê, estava o meu chefe também, estava aqui no Brasil, Edival, né? Você conhece, que era o antigo líder da MSD Brasil. E nós falamos do último Tom Hall do ano e quando eu coloquei um slide assim, como nós vamos encarar 2023? O meu primeiro ponto é, nós vamos continuar sendo melhor para os nossos colaboradores, para as nossas pessoas, né? E, consequentemente, para os nossos clientes e para a sociedade. Eu acho que isso que é o mais importante. Cuide primeiro das suas pessoas, certo? Certo. E elas vão, naturalmente, cuidar da organização e a organização vai cuidar da sociedade. Eu acho que a fórmula é simples, né? Ah, Boles, mas quando você fala isso, você fala que o cliente não vem em primeiro lugar? Não é isso que eu estou dizendo. A partir do momento que eu tomo conta do nosso colaborador, ele vai tomar conta do nosso cliente com responsabilidade. Nós temos três pilares muito fortes que eu carrego comigo na minha vida e que eu comuniquei para o meu time no dia 16 de janeiro de 2019, quando eu assumo, então, a MSD. Eu sempre falo que cuidar e desenvolver pessoas, Mauro, é essencial. Certo? Isso não se discute, cara. Cuidar e desenvolver... Inegociável. É inegociável. Isso é inegociável. Cuidar e desenvolver pessoas. Você correr riscos é necessário. Certo? Mas você entregar resultado é mandatório. Então, quando você faz esse acordo, de uma forma transparente, de uma forma clara, deixar um legado é natural. A gente está deixando um legado. Todos nós vamos deixar um legado. Mas eu sempre falo o seguinte, é muito mais fácil de eu deixar um legado se eu tiver rentabilidade. Certo? O lucro, ele me traz uma responsabilidade, mas também uma oportunidade de eu continuar desenvolvendo e protegendo as pessoas, de eu continuar correndo riscos, mas eu também fortalecer e deixar um legado forte na sociedade, na organização e nas pessoas. Certo? Eu acho que isso, o lucro, ele não pode ser o seu objetivo principal. Ele tem que ser a consequência de tudo. Basicamente, é isso que a gente trata. Maravilha. Bom, acho que uma das grandes vitórias do pecuarista brasileiro, produtor de carne e de leite, foi uma ideia de vocês de criarem uma divisão de inteligência com a aquisição estratégica de algumas empresas de alta tecnologia e que hoje ele usufrui. Por exemplo, acabamos de falar sobre os brincos e colares identificadores. Eu conheço fazenda que aumentou sua taxa de preencheza, aumentou, reduziu custos com medicamentos, etc. Aumentou seus índices de produtividade através de uma dessas, que hoje são nove empresas, que foi o caso da Alflex. Quando ocorre essa ideia, como foram essas aquisições e o que evoluiu de lá para cá? Eu acho que a gente sempre fala o seguinte, Mauro, eu estou fazendo um MBA agora, tenho duas colegas da empresa que estão comigo lá. Nós temos um MBA próprio dentro da MSD. Depois a gente fala dele, mas... E dentro desse MBA eu aprendi um negócio muito bacana que um professor desafiou a gente, falou o seguinte, quais são as suas licenças para operar, quais são as suas licenças para competir e quais são as suas licenças para vencer. O que a MSD começa a pensar nisso tudo? Hoje, licença para operar, qualquer um tem no mercado brasileiro. Se você fala assim, eu vou produzir um produto de saúde animal, ele se torna um produto que vai operar no mercado brasileiro. Para a MSD, a responsabilidade é um pouco maior. Para nós termos licença para operar, a gente precisa ter uma qualidade que nós já colocamos há 130 anos na nossa história e que nós adicionamos um valor agregado nisso. Certo? Se eu vier aqui e falar para você que você vai comprar um produto da MSD barato, eu vou estar mentindo. Certo? O que nós fazemos com isso? Nós temos uma qualidade colocada dentro do nosso produto há mais de 130 anos que essa qualidade hoje é uma licença para operar. Se nós não tivermos mais qualidade no nosso produto, a gente deixa de operar. Quando você for comprar um produto genérico e um produto MSD, você vai comprar um produto genérico, você compra um produto mais barato. Então, você está esperando que o resultado seja inferior. Você está esperando que... Você já tem aquela expectativa que não vai te dar o resultado esperado. Certo? Agora, quando você vai comprar um produto da MSD, você está pagando mais por ele e você sabe que vai ter que dar o resultado. Então, a qualidade hoje é licença para operar. Quando a gente vai em serviços, ela começa a se tornar uma licença para a gente competir. Uma licença para a gente competir. Agora, onde vai a nossa licença para vencer? Onde começa a ir a nossa licença para vencer? E aí vem a resposta da sua pergunta. Nós buscamos, na tecnologia, nós buscamos em todas essas aquisições, a nossa licença para continuar vencendo no mercado de saúde animal. Por que eu falo isso? Porque todas essas tecnologias que nós estamos adquirindo, elas têm dois grandes objetivos. Objetivo número um. Trazer para a gente informação, dados, conhecimentos, insights, certo? que vão fazer com que tudo isso nos ajude na transformação, que nos ajude a gerar impacto para a saúde e para a produtividade animal. Todas as empresas que nós adquirimos, que começa com a Oflex, que a Oflex faz a identificação. A Oflex traz o dado. Mas depois tem outras áreas. Tem identijém, que faz a parte de identificação animal a partir do DNA. Você vai poder estar lá no Catar, vendo a Copa do Mundo, comendo um hambúrguer, certo? E você vai poder saber se essa carne foi produzida na Amazônia ou em Santa Catarina. Se esse animal veio, foi vacinado ou não para aftosa. Você vai poder fazer isso. Através do DNA. Hoje, a maioria da rastrabilidade, ela vai até onde? Até a carcaça. Nós estamos dando para a sociedade, nós estamos dando para o produtor a oportunidade dele estender. E aí tem outras tecnologias. para quantificar e dir que você permite que você possa estudar o comportamento do animal. A partir do comportamento do animal, você identificar qual o melhor momento de fazer uma intervenção. Hoje, um boi no Brasil recupera pós-tratamento em torno de sete a nove dias. Um boi e uma vaca. Em Israel, ele recupera em cinco a seis dias. Mesmo antibiótico, mesmo animal, mesmo veterinário. Por que isso? Pelo momento. Pela detecção. Hoje, quando o produtor... Eu vou agir muito mais rapidamente. Exatamente. Você tem uma inteligência de dado por trás disso. Você tem um identificador na orelha do animal. Você tem um colar no pescoço da vaca ou do boi. Todo animal, ele dá chance, ele se mostra o que ele vai ter, o que ele está tendo. aí temos que ter a percepção para agir rápido. vai gerando. Hoje, 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 a agricultura, e aí não me interprete mal no que eu vou dizer, eu acho que a agricultura, ela está, sob o ponto de vista de adoção de tecnologia no Brasil, mais avançada do que a pecuária. Muito. Mais avançada do que a pecuária. Muito. Eu concordo plenamente. Ela está muito mais avançada. E nós precisamos dar esse passo. Nós precisamos dar esse passo. Então, todas essas aquisições, elas trazem para a gente essa oportunidade de você gerar dados, informações, conhecimentos que vão te ajudar nessa transformação e gerando impacto positivo na saúde e na produtividade animal. Onde a Mercedes vai ganhar com tudo isso? A Mercedes vai ganhar no seguinte, a Mercedes vai ganhar que nós vamos trazer mais oportunidades para nós gerarmos valor na solução e no serviço. Porque hoje, quando você coloca dois produtos, um do lado do outro, um produto MSD, um produto genérico, sob os olhos do consumidor, ele olha assim, putz, os dois são iguais. Certo? Agora, seria completamente diferente se eu colocasse o preço no momento do uso, o pós-uso, na solução. Muito mais fácil quando você consegue precificar a solução, não quando você consegue precificar o produto. Você está entendendo? Sim. Então, quanto mais dados, quanto mais informações, quanto mais inteligência nós tivermos de tudo isso, mais nós vamos provar para o produtor que por trás de uma empresa de todo animal tem muita solução. mas que ele também tem como melhorar muito ainda a produtividade dele. Por que você vai, você tem uma propriedade, por exemplo, hoje que você produz uma vaca com 42 litros de leite, você tem uma outra vaca que produz 30 litros de leite, você tem outra que produz 20 litros de leite. eu acho que essa, eu não sei se é a palavra certa, mas essa individualização do animal é que nós temos que buscar. E a tecnologia vai permitir isso. Você pode continuar tendo 150 mil cabeças de boi, não tem problema por isso, Mauro. Desde que você tenha um identificador eletrônico na orelha de cada um desses bois, desde que você tenha, no momento que você for colocar esse identificador eletrônico, você vai perfurar a orelha do boi, certo? Sim. Vai sair uma cartilagem, vai sair um pedacinho de pele daí. Daí está o estudo do DNA do animal. É aí que a gente coleta o DNA do animal e nós ficamos com esse DNA, o produtor fica com esse DNA e ele tem toda a rastabilidade desse animal, tem todo o estudo aí dentro. Então, acho que tem toda essa tecnologia tecnologia que nós precisamos democratizá-la para ajudar com que o produtor continue produzindo mais. Bacana. E vocês também não abrem mão de fazer investimentos em pesquisas, etc. Por exemplo, agora, durante a Expo Inter, no ano de 2022, quando a gente achava que a gente já tinha evoluído bastante, tem um bichinho aí que atira a primeira pedra, Boalês, uma fazenda brasileira que nunca teve uma infestação de carrapato. E estudos mostram que esse parasito traz um prejuízo de aproximadamente, acho que, 13 bilhões de dólares por ano somente a pecuária brasileira e as incidências são muito maiores lá no sul do Brasil, até por causa das raças de cor, as raças taurinas. Depois de 40 anos, a MSD vem e me lança uma nova molécula de combate total ao mais terrível, a mais terrível espécie de carrapato bovino e de quebra ainda combate Bernes e a miíase que, para quem não sabe, é a bicheira. Foi um momento assim para ficar marcado na história, eu acho, da pecuária nacional e internacional, Boalês. Foi três comentários aqui, Mauro. Primeiro, eu sempre falo o seguinte, que a gente, na MSD, nós praticamos três formas de inovação. a inovação mais arriscada que é inventar algo e é difícil as pessoas que inventam algo. Tem um cara que fica esperando você inventar para copiar, tudo bem, é um direito, é uma estratégia, a gente pratica a invenção, a gente pratica uma segunda invenção que é uma invenção incremental que melhora o que já existe e a gente pratica uma terceira inovação que é a inovação disruptiva que torna obsoleto o que já existe. e a gente pode ir para outras discussões para a gente estar removendo a agulha, por exemplo, da aplicação em suínos. Quando a gente vai para o segundo comentário do Exoldo, que é o nosso grande lançamento na Expo Inter, teve uma situação muito impactante para mim que é eu estava na Expo Inter, no stand da MSD, e aí teve uma colega minha que falou a gente pode ir do lado para vamos junto comigo eu vou comprar uma bota. Dei do lado aí tem uma bota fui lá estava cansado de ficar no stand fui lá enquanto ela estava escolhendo as botas eu e duas colegas na verdade e eu recebo uma ligação saio aí elas voltam e falam você se importa de ficar na fila enquanto a gente vai olhando mais e fiquei na fila para a fila era enorme para pagar. nisso chega um senhor um rapaz olha a minha camiseta eu estava usando a camisa do Exode ele faz a pergunta para mim ele falou vocês são dessa empresa que lançou esse produto durante a Expo Inter? eu falei somos eu falei por que? ele falou não eu não pude ir no lançamento ontem nós temos um lançamento também um pouco limitado ele falou mas eu queria conhecer mais sobre o produto eu falei cara passa ali no estande depois alguém te fala sobre ele não falei quem eu era eu falei passa aí alguém vai vai te apresentar com muito carinho com muita atenção aí eu faço a seguinte pergunta para ele eu falei mas você é produtor ou você é revenda? e ele fala para mim não eu sou eu sou a terceira geração de produtores e ele falou assim para mim o meu avô foi o maior criador e o grande defensor da criação de angus no Rio Grande do Sul ele falou e meu avô foi um dos primeiros a trazer o angus para o Rio Grande do Sul um cara idealizador idealizador ele falou mas o carrapato começou a interromper o sonho do meu avô quando meu pai a primeira geração entra meu pai começa a lutar contra o carrapato usando os carrapaticidas e ele perdeu a batalha olha que coisa forte ele falou ele perdeu a batalha para o carrapato e eu e meu irmão somos a terceira geração nós trouxemos a criação híbrida o cruzamento como uma forma de tentar de tentar barrar barrar o crescimento do carrapato daí ele olhou para mim e falou assim eu vejo eu acho acredito que talvez esteja aqui uma oportunidade de eu ainda mostrar para o meu pai que o meu pai ele falou assim é um grande idealizador um grande sonho de ter o ângus puro de criar o ângus puro sem o cruzamento genético não que o cruzamento genético não seja bom pelo amor de Deus não entendi por exemplo o brangos que tem um pouco de sangue para criar mais resistência exatamente então acho que esse é o grande propósito desse produto nós primeiro nós estamos nós entramos primeiro com a molécula em cães e gatos depois entramos com a molécula em aves e agora entramos por último na molécula em ruminantes e realmente está transformando o mercado por último o terceiro comentário é a semana retrasada eu estava no Uruguai em uma reunião com o ministro da agricultura e o ministro da agricultura olha para mim e fala eu estava na Spu Inter e vi que vocês fizeram um grande lançamento e eu quero saber quando essa tecnologia quando esse produto vai chegar no Uruguai então acho que esse é o nosso grande propósito nós temos hoje 84 produtos para saúde animal no Brasil desculpa 86 com os dois últimos registros e o nosso objetivo é chegar aí no final de 2023 para metade de 2024 com quase 100 produtos de saúde animal no Brasil bacana 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 falamos aí sobre essa nova molécula a divisão de inteligência um pouco da sua história agora tem uma outra coisa também uma palavra que ecoa bem-estar animal falamos da importância ia até mandar um abraço para o meu amigo Antony Luenenberg esse é fera né esse é fera inventou junto com o grupo dele lá um tal de aclimatação em confinamento falei Antony que diabo é isso rapaz ele falou não você sabe que quando o boi magro chega no confinamento você precisa apresentar o local para ele ele fala vem cá boi vamos ali no curral ali uma vez por semana você vai passar ali dar uma passeada lá atrás de volta vem cá boi aqui está o bebedouro aqui que você vai beber água vem cá boi aqui a sua mesa de almoço e jantar aqui que você vai papar que você vai comer eu achei bacana aquele treinamento tanto pessoal sabe bem-estar animal né um dos serviços que vocês prestam gratuitamente inclusive né para os seus clientes mas é uma palavra também que também que está ecoando nas fazendas do Brasil e do mundo Bólis sustentabilidade ambiental como a MSD atua nessa área o que vocês estão vislumbrando enxergando atuando para poder contribuir com essa questão da descarbonização da pecuária acabar com aquecimento global etc Mauro antes de de te responder sustentabilidade deixa eu aproveitar a oportunidade aqui senão depois o pessoal quando sai daqui o pessoal de ruminantes vai puxar na minha orelha e fala puxa você só falou de aves e suínos não falou da gente né olha que legal legal que situação bacana o criando conexões no nosso programa de bem-estar animal é um programa que nasce dentro de ruminantes ele nasce dentro de ruminantes né e já está multiplicado por muitas fazendas e propriedades no Brasil aí e ele agora ele tem um pilar dentro de aves e suínos então o que nós aprendemos em ruminantes daquilo que está falando no conceito de multiespécies nós estamos levando para aves e suínos agora né para hoje hoje a MSD está certificando os nossos produtores em bem-estar animal certo sustentabilidade a nossa responsabilidade com sustentabilidade ela começa em vários fatores eu poderia citar aqui um exemplo nós temos hoje um todo o nosso tratamento de jeto nas fábricas nós né falar das três fábricas no Brasil hoje nós nós regressamos para o meio ambiente uma água com uma qualidade superior a quando nós recebemos essa água antes de um processo industrial significa que vocês estão recebendo uma água de num processo industrial ruim bolis não nós estamos recebendo uma água de ótima qualidade mas nós temos hoje nós investimos quase seis milhões de dólares no tratamento de bioreatores são bioreatores naturais na nossa fábrica de Montes Claros né eu sempre brinco o seguinte se você estiver na NASA você é capaz de ver o tamanho desses bioreatores para realmente tratar a água e voltar para a gente a sustentabilidade ela nós temos uma grande responsabilidade nós somos a maior uma das maiores empresas de saúde animal no Brasil temos mais de mil e duzentos colaboradores eu acho que a sustentabilidade ela começa também com a atitude e a responsabilidade de cada um de nossos colaboradores sustentabilidade para mim é você não jogar um chiclete no chão sustentabilidade para mim é você não jogar um toco de cigarro no chão sustentabilidade para mim é você fazer reciclagem de lixo na sua casa perfeito certo sustentabilidade para mim não é simplesmente você eu poderia chegar aqui e falar do esfírio da tecnologia que nós temos em avicultura que são cápsulas de alumínio 100% recicláveis ou do projeto que o Cidam tem de reversão de logística reversa poderia falar aqui dos produtos por on do trabalho que a MSD está fazendo com os sprays carapaticidas lá no Rio Grande do Sul para dizer o seguinte todo produtor que você tiver um banheiro olha que legal todo produtor que tiver um banheiro carapaticida hoje no Rio Grande do Sul e ele quiser passar para a aplicação spray a MSD doa o aplicador spray para ele é mesmo e 60% eu tenho esse número 60% das fazendas gaúchas lá tem esse banho ainda faz é uma questão cultural é cultural coisa antiga é uma questão cultural a gente respeita isso mas se ele quiser fazer a gente está com ele nessa jornada mas para mim a sustentabilidade ela é individual ela começa pelo indivíduo e depois ela é coletiva como organização então acho que nós acreditamos muito nessa questão de sustentabilidade nós multiplicamos isso de uma forma natural dentro da organização a nossa nova fábrica de Joinville ela tem todo um conceito sustentável foi construída agora nova já dentro do conceito de sustentabilidade acho que nós temos uma responsabilidade muito maior com tudo isso deixar o mundo muito melhor para os nossos filhos do que o que nós propriamente encontramos e quem acha que o mundo não está sofrendo faz uma viagem como eu fiz agora lá para para a Cordilheira dos Andes e conversa com o cara que mora na base da Cordilheira e pergunta para ele assim como que era o degelo há 40 anos atrás e como é o degelo hoje esse cara vai te falar a verdade e o que ele disse para você eu sou curioso jornalista está sentindo não tem a dúvida que está sentindo não tem a dúvida que não está sentindo está acontecendo isso muito total então precisamos fazer a nossa parte e vocês estão fazendo exatamente se nós falarmos que o mundo não está sentindo é uma irresponsabilidade aliás você já percebeu que eu falo bastante sou apaixonado Mauro me permita que se convidar a todo mundo que tem filhos com menos sei lá de 10 12 anos de idade a que vá assistir um filme chamado O Mundo Estranho que está passando agora nas telas de cinema é um cartoon mas ele te dá uma lição a Disney tem uma capacidade muito grande de fazer esse filme que se chama Over the Head eles usam mensagens que passam sobre a cabeça da criança mas o adulto tem coisas que só o adulto consegue ler no filme e tem mensagens que só a criança consegue ler no filme eles usam uma habilidade incrível nisso mas esse filme O Mundo Estranho ele te dá uma lição de diversidade uma lição de equidade uma lição de inclusão e uma lição de responsabilidade com o meio ambiente responsabilidade com o mundo o que nós estamos fazendo com esse mundo da onde está vindo esse recurso da onde está vindo essa energia que nós estamos usando aqui para onde isso vai é muito muito bacana recomendo O que a MSD está preparando para os próximos anos novidades o que vocês estão estudando o que vocês estão focando daqui para frente A gente acredita o grande foco da MSD para os próximos anos vai ser realmente conectar toda essa tecnologia com a biofarma toda essa tecnologia nós investimos não é nada não é nenhum segredo nós investimos quase 4 bilhões de dólares em todas essas nove empresas ou startups que nós adquirimos então nós temos o grande projeto agora é as que já estão com o modelo consolidado como é o caso o downflex você integra com a biofarma busca a sinergia e vai para o mercado gerando soluções e estratégias para o produtor certo? aí você tem uma série delas que nós ainda temos que ir para a fase de piloto validar em escala e aí depois você vai definir o modelo de negócio então eu acho que isso é o grande passo que a MSD vai continuar dando nos próximos anos nós somos uma empresa de inovação nós investimos quase 20% do nosso faturamento no desenvolvimento sempre de novas moléculas vai continuar sendo o nosso grande core business nós trabalhamos num conceito de organização bidestra 80% do nosso foco é no nosso core business mas 20% é pensando no futuro nós temos um objetivo e uma responsabilidade de colocar sempre entre 6 e 10 novas moléculas no mercado de saúde animal no Brasil estamos conseguindo fazer isso estamos conseguindo fazer isso nos últimos anos assim como acho que a grande oportunidade é como nós vamos conectar toda essa tecnologia com essa biofarma gerando soluções gerando estratégias para os nossos clientes mas principalmente gerando eu acho que como eu falei no início gerando a oportunidade do impacto de como nós vamos transformar todo esse dado toda essa inteligência que tem por trás dessa informação em conhecimento hoje nós temos mais de 6 milhões de vacas monitoradas no mundo quase 60 mil no Brasil já os identificadores eletrônicos olha que coisa bacana só fazer um parênteses há duas semanas atrás eu estive no Uruguai visitando o Uruguai o Uruguai já identificou 56 milhões de animais desde a história que começou o projeto de identificação e rastrabilidade no Uruguai eles estão entrando para 56 milhões de animais então tem toda uma história que a MSD quer continuar participando com essa sua cabeça essa sua mentalidade essa sua assertividade nas palavras e nas colocações estabelecendo metas e dando um gás a mais para nós brasileiros e nós produtores rurais é que eu tenho a certeza absoluta que em 10 anos nós vamos atingir índices zootécnicos superiores ao dos norte-americanos só depende da gente só depende da gente vamos fazer um ping-pong rapidinho responda bem bem rapidamente para a gente uma viagem uma viagem a última sempre essa lá do degelo lá na Cordilheira dos Andes eu visitei 83 países 83 países na minha vida profissional mas a última sempre a melhor é a última a última você torna ela você faz ela ser a mais mais marcante uma viagem inesquecível então uma viagem inesquecível para mim Charmel Sheik no Egito no Egito uma cor uma cor eu sou colorado então vermelho vou preferir vermelho prato preferido do Delair Boles prato preferido do Delair Boles com certeza a fraldinha que eu faço no domingo é o prato da família porque ela tem a gordurinha que eu gosto e tem a parte que não tem a gordura para minhas filhas esse é o prato preferido sabe é um prato especial é o momento que a família toda está junto desfrutando você assa a gril no gril família a família é tudo família é tudo acho que família vem do berço lá do seu pedrinho e da dona Ana que me ensinaram vários valores os quais eu mantenho até hoje até a família que tem hoje eu acho que ontem eu tinha uma reunião com meu time executivo compartilhava com eles uma coisa simples que era uma arvorezinha de Natal ou seja o valor a gente precisa resgatar o significado do Natal é tão bom então eu estou Mauro só fazer um parêntese aqui eu estou eu saí do Brasil em 2003 2003 eu saí do Brasil então fiquei 15 anos fora do Brasil só não passei um Natal com meu pai e minha mãe só não passei um Natal com meu pai e minha mãe todos os Natais eu volto para passar com eles família para você então é tudo é tudo uma pessoa uma pessoa dá para escolher dois meu pai e minha mãe mas se eu tiver que escolher um minha mãe minha mãe maravilha um sonho meu sonho é que as minhas filhas consigam eu acho que realizar os sonhos delas que elas consigam realmente continuar nessa jornada que tem um saúde que tem um saúde para continuar a jornada delas acho que o meu grande sonho é continuar primeiro o seu lado familiar que elas continuem essa jornada segundo eu não posso esquecer a responsabilidade que eu tenho e eu nunca esqueço eu acho que o Júlio é prova disso nesse nosso bate-papo acontecer hoje eu tenho uma grande responsabilidade eu estou eu estou como presidente da MSD Brasil, Paraguai e Bolívia são mais de 1.300 mais de 1.200 pessoas estar como presidente do Sindan é uma responsabilidade estar como diretor da Fiesp é uma responsabilidade o meu sonho o verdadeiro sonho é que as pessoas um dia olham para o Bolles e falam assim puta esse cara me ajudou esse cara me ajudou a eu extrair a melhor versão de mim mesmo acho que isso que é o meu grande sonho isso é o meu grande objetivo que esse mundo seja mais mais friendly que seja mais fácil de ser conduzido seja mais respeituoso é tão simples você respeitar alguém a cabeça de um presidente é uma loucura como é a sua Mauro imagino ontem eu entrei no banheiro na empresa depois antes do jogo estava com a cabeça a mil um monte de coisa tantos problemas para resolver aí eu entro no banheiro e tal o senhor que está fazendo a limpeza do banheiro ele fala boa tarde para mim e eu respondi para ele eu respondi assim mas um boa tarde que ficou interno foi muito baixinho né e aí quando eu saí eu fiquei procurando ele não vi mais ele depois estava em uma reunião ele passou eu fui e chamei ele ele falou olha desculpa desculpa você me deu um boa tarde tão gostoso tão caloroso com tanta energia e eu só falei para você boa tarde né eu acho que seja 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 empático né eu acho que o meu sonho é que o mundo tenha um pouquinho mais de empatia com o mundo mesmo né basicamente é isso meio meio empírico né mas é o que eu acredito acho que a gente tem que acordar bem com energia com disposição e fazer a coisa acontecer e o que esses mil e trezentos colaboradores da companhia representam para você a tudo né eu não lidero eu sou liderado por cada um deles se você me perguntar Mauro eu não sei o nome da grande maioria deles é impossível né impossível né sei o nome de alguns que convivam mais próximo mas eu sei mais o sonho deles do que do que o nome o seu sonho é o sonho deles a realização concretização do sonho deles o meu sonho é conectar os sonhos deles a partir do momento que eu consigo conectar os sonhos deles a partir do momento que eu consigo fazer com que os sonhos deles se tornam realidade eu adoro ter um livro chamado Reinventando Organizações dentro do livro Reinventando Organizações tem um conceito que se chama Integralidade e o conceito de integralidade fala o seguinte o profissional precisa ser na empresa quem é ali em casa eu fui contratado há muitos anos atrás numa empresa e o meu chefe falou assim pra mim cara o que você faz depois das seis da tarde não importa pra mim ontem à noite dez e quinze da noite eu tava falando com um colaborador porque ele tá aqui no hospital em São Paulo fazendo uma cirurgia no coração da filha dele eu não liguei pra ele como presidente da empresa liguei pra ele como colega como ser humano como ser humano o cara tá com uma filha fazendo uma cirurgia cardíaca precisa só queria saber se ele tava bem como ele tava né então eu acho assim acho que o grande o grande objetivo desses é fazer com que esses mil e duzentos sejam melhores pessoas né se a gente conseguir fazer com que eles sejam melhores pessoas melhores seres humanos Mauro e cada um deles impactar em 25 pessoas olha que a gente já tem um conceito grande de sustentabilidade aí bonito pra implementar pra encerrar esse nosso bate-papo Bolles o que que o pecuarista que tá nos ouvindo agora pode esperar da MSV da MSD perdão ao qual você está nesse exato momento liderando eu acho que o grande ponto é o seguinte né eu acho que independente de de a MSD nós temos 130 anos no mercado né e quem tem 130 anos no mercado ontem né inclusive tá voltando da Argentina eu e o Dival nós estamos batendo um papo né tem um presidente dos Estados Unidos que ele falou o seguinte a responsabilidade para aqui né o que que eu quero falar com isso a responsabilidade no colaborador da MSD ela tá no cara que vai visitar o pecuarista né então o primeiro ponto pro pecuarista é desafie o colaborador da MSD quando ele for te visitar desafie no bom sentido ele tá preparado ele tá treinado ele tá educado pra te levar a melhor solução pra te levar a melhor serviço levar a melhor estratégia e agradecer também ao pecuarista pela forma carinhosa como ele lida com os nossos consultores de pecuária que a gente chama segundo que ele possa continuar confiando na MSD nessa nossa grande responsabilidade de inovação não somente inovação de produto de saúde animal mas inovação em tecnologia inovação de mindset de mentalidade crescente né eu acho que a MSD cada vez mais nós queremos ser vistos como uma empresa não somente de saúde animal como uma empresa de gestão pra propriedades nós não vamos investir 4 bilhões de dólares se a gente não quer sentar com o produtor e começar a conversar com ele sobre pastagem sobre dados né sobre bem estar animal sobre tecnologia sobre rastabilidade sobre sustentabilidade isso que a gente quer é isso que a gente quer mas o grande ponto que eu queria deixar pro pecuarista que é independente desculpa fazer um termo aqui independente da ideologia política religiosa que ele tenha a MSD vai estar lá com ele vai estar visitando ele vai estar apoiando ele porque se tiver eu sempre falo o seguinte né onde tiver um ser humano querendo buscar se desenvolver querendo maximizar o potencial humano a gente tem que estar lá aonde tiver um produtor de proteína animal né Mauro querendo produzir com qualidade com sustentabilidade com responsabilidade a MSD tem que estar lá e onde tiver um tutor de um pet né querendo cuidar um médico veterinário querendo cuidar um pet com carinho com responsabilidade a MSD tem que estar lá então a gente decidiu estrategicamente estar em todas as espécies né e a primeira espécie começa pelo ser humano né então é onde a gente quer estar maravilha grande Delaira Ângelo Bolli CEO da MSD Saúde Animal parceira do Giro do Boi há bastante tempo muito obrigado por esse bate-papo tá a partir de hoje sabe o que você ganhou mais um fã carinho e respeito de todas essas palavras e essas convicções essas ideias interessantes e que com certeza farão um mundo melhor uma pecuária um agronegócio um ser humano ainda melhor obrigado por esse bate-papo Bollis obrigado a você pela oportunidade parabéns eu sei que o podcast Giro do Boi aí tá top 20 é isso? sim tá bombando vamos levar ele pra top 10 vamos lá objetivo aí 2023 vamos levar ele pro top 10 tá bom obrigado pela parceria e obrigado também por multiplicar conhecimento e né pra essa sociedade pro pecuarista brasileiro tá bom parabéns obrigado Bollis até o próximo podcast do Giro do Boi pessoal tchau tchau tchau